Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Papo Planinauta. E hoje um Papo Planinauta com o convidado especial, Rudá, que veio aqui. O Rudá que já veio aqui no canal várias vezes, é um amigo meu de longa data. E quando o Rudá tá aqui, você já sabe que a gente vai falar sobre competitivo. E cara, muita gente tem me perguntado, né? Tem uma galera nova que tá começando o Médica agora, a galera que às vezes já tá no Médica há um tempo, mas começou a ver agora. Pô, Thiago, o que é esse tal de CLM? O que é esse negócio de showdown? E aí fica me perguntando sobre como tá o cenário competitivo no Brasil. Rudá, cenário competitivo no Brasil de Magic the Gathering físico morreu, meu amigo, é isso? A gente já pode acender a vela, chamar, falar que foi de Olavo de Carvalho? Foi de Cid Moreira, né? Não, caraca, esse aí tá atual, hein? Foi de Cid Moreira, é isso? Não, 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 ele se mantém. Tem N nuances que podem entrar na discussão e tal, mas pra quem olha assim e fala, pô, eu gosto de jogar físico, eu almejo coisas, seja um Pro Tour, seja só a glória eterna. Sim, você ainda faz isso a partir da sua loja local e etc. Funciona, sim, funciona. Aquela coisa, né, Thiago? Eu tô ficando velho, eu jogo competitivo físico há 14 anos, então eu já passei por muitas coisas, passei por uma pandemia mundial. Sim, sim, que é algo que, assim, a gente pode até comentar um pouquinho mais pra frente, que foi realmente algo que deu uma, deu um chute na canela ali, né, no chute no joelho aí do competitivo, num momento que vinha, né, vinha bem, né, não sei, pelo menos aqui no Brasil, a gente tinha os circuitos que estavam crescendo, circuitos independentes, coisa pra tentar chamar a atenção da Wizards, e aí veio a pandemia e deu uma quebrada. Então, a gente vai falar sobre isso aqui hoje, tá? Mas antes eu quero fazer dois disclaimers muito importantes. O primeiro é que a gente vai focar no físico, tá, galera? Então se você tem dúvidas sobre competitivo digital, seja no Arena, seja no MTGO, né, o Magic the Gathering Online, gente, deixa nos comentários. Acompanha esse vídeo aqui até o final, né, dá uma assistida aí no tudo que a gente vai falar, porque talvez isso te ajude até a abrir a sua mente com relação a outras possibilidades. Mas vocês deixando dúvidas e, enfim, questões aí sobre o digital nos comentários, talvez a gente possa trazer aqui um outro vídeo, um outro Papo Planinal, tá abordando só o digital, beleza? Mas hoje o foco é só no físico. E outro disclaimer bem importante pra vocês, galera, é que esse vídeo aqui tá sendo feito em parceria com o pessoal da Monte, lá de Campinas, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas vai rolar um evento, um super qualifier de modern, dia 26 de outubro, no final desse mês. As inscrições já estão abertas, né, a rodar. Rodar que, inclusive, provavelmente vai jogar, né? Provavelmente do verbo estarei lá. Estarei lá. E, no final desse vídeo, eu vou pedir umas dicas pro Rodar, pra quem quer jogar esse evento. Porque vai ser um evento, basicamente, a gente vai falar mais sobre isso, mas vai ser um evento, basicamente, que é tão legal pra quem, né, quer ir pra essa parte mais competitiva também, ou pra quem só é amante do modern e quer participar de um grande evento. É um evento que já tem 5K, né, 5 mil de premiação garantida, né? E ainda pode dar aí até 8 vagas aí pra final modern no showdown, mas a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente. Vamos dar o nosso pontapé inicial aqui nessa conversa? Passando pra galera sobre o panorama, né? Como é que tá o panorama do competitivo no mundo hoje? Porque, assim, eu sou um cara que você sabe que eu me interesso bastante pelo competitivo, mas eu sou de, né, de temporadas. Começo do ano, eu tava lá enchendo o saco do Rodar. Rodar, me ajuda com a minha lista do Esper Standard, não sei o quê, enchendo o saco dele, pra ele me ajudar a fechar a minha lista do Standard. Cheguei a fazer um top 8 num CCG, fiquei muito feliz, mas depois deu uma desanimada, meu deck agora já foi, né, já caiu do Standard, algumas cartas, e aí eu já dei uma desanimada. Mas, como que tá isso no mundo, né? Eu sei que a gente tem um Pro Tour, que acontece aí a cada temporada, às vezes eu consigo acompanhar, às vezes não, mas eles anunciaram agora esse tal de Spotlight também, que muita gente ficou pistola porque eles não falaram nada sobre a América Latina, né? Como que tu tá enxergando isso no mundo hoje, pra gente que é brasileiro também, né? Tipo assim, e aí? Será que a gente pode ver alguma esperança? Cara, eu admiro muito a coragem do Tiago, porque ele me conhece há muito tempo, e ele faz uma pergunta dessa que eu posso me deleitar, assim, obrigado? Tipo, eu posso fazer um podcast inteiro. O objetivo é esse, mano. O objetivo é esse, mano. Esse é o papo relato. É o podcast em vídeo. Um amigo, recentemente, me fez uma pergunta bem parecida, até tanto que eu tava reouvindo as respostas. Eu falei pra ele, cara, mandei o inferno de Dante pra ele ali. Falei, gosto que entraia aqui e abandonaria toda a esperança. Aquele áudio de oito minutos no WhatsApp. Oito minutos? Tá sendo muito legal, cara. Eu podia ter colocado introdução, vinheta, tá ligado? Virou um podcast, tá ligado? Uh, 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 daqueles. Tá ligado? Eu não sei se tem rádio Auri Verde no Rio, o que eu fiz foi uma referência à rádio Auri Verde. É muito presente no interior de São Paulo. Entendi. É mais rádio AM e tal. Mas, de qualquer maneira. Bom, o primeiro detalhe, né, é lembrar que a próxima temporada de Qualifiers é Standard. Então, o Thiago pode voltar. E já vou dar o spoiler. Vai ser a temporada mais longa de Qualifiers que nós teremos até o momento. Legal. Ciclo 3, ano 3. Boa. O formato do amor. Que começa exatamente... Aí eu não posso falar. Tá bom, então. Vai lá. Mas vai ser grande. Vai ser grande. Ela promete. É, promete. Mas, assim, é... Bom, vamos lá. Sobre o competitivo físico, Brasil e as novidades, né, do Spotlight e tal. Bom, a gente sempre separa o competitivo em duas partes. Onde tem o oficial e o paralelo, né, que são os torneios independentes. E a volta do circuito Liga Magic significa que a gente fala com um pouco mais de força de circuitos independentes no Brasil, né. Fora outros torneios, né. Como, por exemplo, o Nacional Pauper. Acho que é o principal evento independente fora do CLM, né. Ele é focado, obviamente, num formato só. Inclusive, a Monty fez um 12K. 12? 12K. 12 mil. 12 mil reais. 12 mil. 12 mil de bobeira e tal, tranquilão. Eu preciso começar a jogar Pauper. Cara, é... A gente já começa, assim, um pouco. O Pauper tem uma comunidade muito engajada no Brasil. E é uma comunidade que foi engajada quando... Pra que é muito antigo? Tipo eu. Houve uma época que o Pauper não era... A gente falava unificado, né. Não era a mesma banlist, a mesma lista de cartas válidas no Magic Online e no físico. E isso causava aí confusões e tal. E já nessa época, já era uma comunidade muito engajada, que se organizava muito bem e tal. E nessa época, na verdade, o Pauper não era nem sancionado. Quando eu comecei a jogar Pauper, em 2010, no Magic Online, era um formato de entrada do Magic Online, né. Porque era barato. Ele não era nem sancionado em lojas. Tinha que sancionar como Legacy, basicamente. E é uma comunidade que tá muito tempo se engajando. Então, conforme, né, pôde sancionar, teve essa unificação e tal, se organizou muito bem. E projetos como o National Pauper existem até hoje, costumam ser muito grandes. É uma final que dá quase 200 jogadores e tal. Inclusive, estou classificado. Que isso. Brabo. A final é dia 30 de novembro e tal. E é uma comunidade mega engajada. Tanto que tem, que nem esse, 12K. Os maiores eventos desse tipo costumam ser da Monte. Não apenas como Jabá para Monte, mas Jabá para Monte. Mas costumam ser lá. Então, teve 8K lá. Esse 12K eram 10K, mas deu muito mais gente. Então, virou 12. 5K já teve um monte e tal. Então, assim. A gente fala sempre circuito independente. O que não dá vaga para o Pro Tour. O Pauper é, acho que o principal, obviamente vai ter o CLM agora nessa discussão, mas o principal de um formato só, quando a gente fala de circuitos independentes. Tem outros eventos do circuito independente. O Legacy tem todo um circuito organizado. Então, a gente tem em São Paulo a LPL, a gente tem a Liga Mineira, a gente tem a Liga Catarinense. Em novembro, a gente vai ter o Bagual, que é um torneio muito grande do Rio Grande do Sul. Tem, teve, né, a Copa de Pauper que o Asa Branca organizou também, né? Que a galera apelidou Carianza Medina Nordestão. Então, assim, tem todos esses outros eventos também, né? O Nacional Pauper acaba sendo um grande destaque. Muito por uma comunidade muito bem engajada. Assim como a do Legacy também, é uma comunidade muito bem engajada e tal. Que são comunidades que não tem um apoio oficial onde você joga esse formato e vai até o Pro Tour. Mas são muito bem engajadas, inclusive em outros países, no Magic Online e tal, etc. Mas, assim, ah, Ruda, eu gosto muito de jogar Pauper. Você vai ter o Nacional Pauper, e eu espero que você já conheça o Nacional Pauper, tenha pelo menos ouvido falar. E vai ter o Circuito Liga Magic, né? Que, em termos de Brasil, existe uma expectativa muito grande. Porque nós tivemos um total de 12 circuitos Liga Magic. Eu trabalho nele desde o 4, apesar de que ele estava presente no 1 também. O 1, eu tenho essa informação de, eu acho, 36 ou 38 pessoas. E chegou até finais depois, onde, tipo, no total tinha mais de mil jogadores, né? As finais são separadas em vários formatos. Cada formato tem a sua final própria, tal, etc. E é muito importante também. Porque o que acontece? A gente tem o Circuito Oficial, né? Que são os classificatórios para o Showdown. E a gente tem circuitos dependentes, muitas vezes focado em um formato só. Então ajuda, às vezes, essa galera que é mais focada em algum formato. Então, por exemplo, eu tenho vários amigos que adoram jogar Pauper. Eles jogam eventos do Pauper o ano inteiro. Independente se é de circuito maior, circuito menor, circuito local. Eles jogam, eles jogam. Então, ah, tá tendo semanal, eles jogam. Ah, eles querem jogar Nacional Pauper. Já pegou a vaga, continua jogando. Ah, vai ter um 10K, tal coisa. Ele vai. Ah, vai ter isso. Vai. É uma galera muito engajada, assim, tal. Então, nesse sentido, é muito bacana. E fica essa abertura e tal. E, como eu falei, o Legacy tem circuitos próprios também e tal. Mas falando sobre o Circuito Oficial, né? E as novidades que a gente ganhou. A situação que a gente tem no Brasil são os Showdowns. E eles dão vaga, né? No momento, seis vagas para o Pro Tour. Além de uma premiação em dólares até o Top 32, né? E eu vou falar de uma maneira para quem é mais velho e de uma maneira para quem é mais novo. Boa. Para traduzir bem, assim, para quem não conhece esses eventos. Para você que é mais velho, esse evento vai lembrar o RPTQ, né? O Regional Players Tour Qualifier. Porque ele também dava vaga, tinha que classificar e tal. Então, os classificatórios são como se fossem os PPTQs, etc. Pode falar, pode falar. É porque eu lembrei que você vai falar para os dois, então... É, é. Depois você provavelmente vai falar para quem não entende nada disso. Vai falar. Isso. A primeira frase é para quem teve que tomar todas as doses da vacina. Está sentindo uma escoliose legal. Ouviu as novas músicas do Linkin Park. Falou, pô, aquele vídeo do Gara com o Rock Lee. É. É esse público aí. É essa galera. É essa galera, sabe? Tem que tomar um remedinho antes de ir para uma festa. Outro quando volta. Se não, no outro dia, né? Você não tem ressaca, você tem dengue. É para essa galera. É, e assim, lembra o PPTQ, mas como a gente está falando de uma grande premiação em dólar e tal, e a questão do EV, né? O EV é o valor esperado, né? Quanto você espera ganhar no evento. É como se fosse uma junção do PPTQ com o Grand Prix. Porque o Grand Prix também dava vaga para o Top 8, para o Pro Tour, e dava uma premiação em dinheiro significativa para o Top 32, Top 64. Então, é uma união desses dois eventos, né? Você vai jogar na loja, em lojas locais, vai classificar. Tem uma questão de ranking, que daí você consegue ver no CCGEventos.com. E aí você vai para essa final. E essa final vai ter seis vagas de Pro Tour, premiações, etc, etc, etc. Esse evento acaba sendo a grande estrela do calendário competitivo. E os jogadores que estão atrás do Pro Tour estão focados nesse circuito. E sempre são três formatos. Então, por exemplo, nós estamos em temporada Modern. A próxima é Standard, depois costuma ser Pioneer, depois Modern de novo. E é aquele circuito bem oficial, no sentido que, assim, a gente tem o Modern, e a gente teve agora a final Pioneer, né? Os jogadores classificaram para um Pro Tour Pioneer. Agora a gente está na temporada Modern, que a final deve ser mais ou menos em fevereiro. Esperamos que classifique para um Pro Tour Modern também. Aí é Standard e tal. Mas é esse calendário muito fixo. Tanto que você vai ver que tem um público, né? A galera, quando for jogando esses eventos, vai vendo que tem um público para isso. Me tira uma dúvida, uma dúvida. Esses calendários do Showdown estão atrelados aos lançamentos do Standard ou não? Por exemplo, a gente, em tese, tem quatro lançamentos principais por ano, né? De coleções Standard. Então, a gente tem quatro temporadas Showdown ou não? Eles podem ter mais, tipo assim, mais tempo? Sim e não. No sentido de que, assim, a gente tem menos Showdowns do que edições. Porque a gente tem menos Pro Tours, né? O que seria o quarto Pro Tour da temporada para encaixar com esses calendários é o Mundial. Perfeito. Que é nesse mês, inclusive. Então, ele é atrelado dentro de um ponto onde as datas dele são pensadas com as edições, mas ele não é atrelado tão diretamente. Inclusive, né? A última banlist, a Wizards anunciou uma mudança de filosofia porque ela falou A gente está falando muito de ban a cada edição, incluindo edições Premium, como Modern Horizons. O correto é a gente falar sobre isso, na verdade, a cada ciclo do nosso calendário de torneios. Tanto que a próxima banlist é só 16 de dezembro, quando já vai ter passado todos os regionais. Então, é ali que ela avisa. Então, é interessante estar esperto com o calendário de edições Standard, porque o calendário oficial meio que está um pouco em cima disso. E aí, a banlist vai estar em cima desse calendário também, mas não é obrigatório que ele vai estar seguindo o tempo todo. Perfeito. Falando agora para quem não está acostumado com esses torneios. Pensa o seguinte, cara. Você joga na loja local em torneio semanal. De tanto em tanto tempo, um desses torneios vai ter várias características especiais. Ele vai ser mais caro, ele vai ter promos diferentes, pode ter um juiz. Você vai sentir que os jogadores de fora vêm mais, porque ele é um torneio mais importante. Para quem já acompanha um pouco o jogo em loja, vai lembrar do Story Championship, né? Esse último da saga de Urza, por exemplo. Vai lembrar bastante. Queria ter jogado. Pois é. Foi muito bom, foi muito bom. Eu ganhei um desses, foi muito bom. Mas vai notar isso, que é um público diferente. Fica uma atmosfera um pouco diferente, porque são jogadores competindo por algo maior. E a ideia é ganhar esse torneio da loja, né? A loja tem que escrever, ela tem que comprar um pacote. Tanto por isso o evento é mais caro. E aí você vai para um evento maior. Esse evento maior, a grande característica dele é juntar vencedores. Então, se você falar, pô, ganhei esse evento, foi difícil. Pensa que são várias pessoas como você que ganharam eventos. Num lugar onde só tem essas pessoas que ganharam eventos. Então, o último, por exemplo, regional, teve 210 jogadores. Então, são 210 jogadores que ganharam eventos ou fizeram um top 8 na edição passada do Showdown. E aí é um nível maior de habilidade. Já é cobrado muito mais dos jogadores. Tem muito mais premiação. Jogadores se preparam melhor. É o cara que está pensando no jogo profissional. Então, assim, você está um passo do Pro Tour. Tá? E aí, tentar fazer esse top 6. Então, é um evento assim. Ele está acontecendo na loja, tá? Mas você vai ver que ele tem um calendário especial. Jogadores que você não viu, normalmente, virem na loja. Vem só para esse evento, né? É alguém que nunca jogou na loja e não vai jogar outras. Mas vem para esse evento. É... E que nem eu falei, pode ter... As regras, né? Não costuma ser real competitivo. A gente joga, normalmente, no regular, na loja. Então, as diferenças é que o competitivo, ele tem documentos próprios na questão de regra. Ele é mais rígido com isso, sabe? É uma experiência diferente. Mas é um evento que vale muito. Por isso, que é aquela coisa. Quanto mais você está dando de premiação no evento, mais você fica mais... Fica em cima do jogador. Porque você quer que ele esteja mais atento. Do mesmo jeito. Você está lá para punir um jogador que, às vezes, pô... Por tantos mil, a pessoa pode querer roubar a outra. Então, você tem que ficar mais em cima do jogador nesse sentido, tal. É mais exigido, tanto da loja, quanto dos jogadores, quanto dos juízes. E tudo isso, você vai subindo. É o primeiro degrau para você chegar num Pro Tour, num mundial. É esse torneio da loja. Depois dele tem o showdown. Depois dele, você vai pro Pro Tour. Perfeito. E aí, entrando no Pro Tour, a gente pode dizer que a gente entra no circuito, né? O circuito mundial, assim, competitivo, né? Que é, acho que, onde todos os jogadores querem chegar, né? Porque, pelo menos antigamente, eu não sei se isso continua assim hoje em dia. Antigamente, eu via, Roda, que a sensação de você se sentir um jogador profissional era quando você estava jogando frequentemente Pro Tour. Então, por exemplo, eu conheço, né? Tem vários colegas, pessoas que eu já trabalhei, pessoas que eu conheço aí do mundo do médio competitivo, que não são reconhecidos como, por exemplo, um Paulo Vitor, Dama da Rosa, que é campeão mundial, um próprio já baiano, mas que são pessoas que estavam todo Pro Tour, ou praticamente todo Pro Tour lá. Então, já se consideravam profissionais. Isso ainda continua hoje em dia, a gente ainda tem essa sensação de que a pessoa que está jogando ali o Pro Tour, todo o Pro Tour, ela está no circuito profissional, ou o fato de ter mudado tanto assim, né? A gente não tem, enfim, aquelas... Como é que era o nome daquela coisa que a Wizards tinha inventado lá, que tinha, né, os grupos, né? Os grupos maiores, menorzinhos, aí depois vinha uma galera embaixo, né, que a galera estava tentando se classificar para ganhar um dinheiro, enfim. Ainda dá para se... MPL? MPL, isso. Ainda dá para se considerar um jogador profissional de Magic, jogando consistentemente Pro Tour? Você consegue viver disso hoje em dia? Então, na verdade, MPL é um assunto para conversar à parte, foi uma das delas mais estúpidas que eu já vi. Foi muito ruim, muito ruim. Vou abrir um parênteses aqui. Se você é jogador ou jogadora nova, está chegando no canal do Magic recentemente, você quer uma história sobre a pior ideia... A pior ideia da Wizards é difícil, né? Porque a Wizards tem uma ideia... Não, essa é a pior... Beleza. Manchete. Vamos dar a pior... Não, é horrível. MPL, para você, jovem, querer entender, que você não vai dizer nada de Magic. Explica rápido. Rápido. Não, mas se você quiser um vídeo sobre isso mais profundo, deixa nos comentários. Deixa, porque isso aqui dá muito assunto. Mas vai, resume isso aí. É muito bom. Resume. Ó, para você, jovem, especialmente para você, jovem, que não sabe o que é MPL, tá? Eu vou exigir de você que você preste atenção na aula de história, especialmente num período muito importante, que é a Revolução Francesa. Tá? É MPL, era Versalhes. É basicamente isso. Não é à toa que cortaram tanta cabeça e ninguém chorou. É basicamente isso. Beleza. Ai, tio. E os caras basicamente mandaram um... Ah, eles... Essa frase não existiu, né? Mas representa muito bem como funcionava a Versalhes, né? Ah, eles querem pão, se eles não têm pão, que comam brioche. Então, os caras mandaram uma dessa, basicamente. Tanto que assim, para fazer uma outra comparação rapidinho. É só mostrar para a galera. MPL virou uma liga de jogadores profissionais, mas tinha uma outra coisa antes que eu vou explicar já já, que funcionava bem. Mas o problema da MPL é que virou uma elite tão isolada que anos antes da MPL, a Wizards já falava de não pagar jogadores profissionais um salário, que foi uma coisa que ela fez por muito tempo. E a primeira vez que ela fez isso, pegou muito mal, porque saiu um documentário falando da vida de vários jogadores. A única dica aí para você, jovem. Você está ouvindo aqui, você vai apertar barra para parar o vídeo. Vai dar Ctrl T no seu teclado. E vai abrir uma outra aba do YouTube e colocar Enter the Battlefield. Tá? Esses documentários são lindos. Nathan Holtz e... Nathan Holtz. E aquele outro cara. Nossa, velho. Isso foi uma das maiores inspirações para eu começar o canal. Foi esse Enter the Battlefield. Cara, que documentário maravilhoso. É, então. Vê qualquer vídeo do Enter the Battlefield. Dane-se. Qualquer um. Tem, acho que uns 50. Pode ver tudo. Vários são curtinhos, depois vai ter uns longos. Mas então, a primeira vez que eles quiseram cortar pagamento de Pro Player, foi nisso aí. E teve esse vídeo que mostrava a vida de vários deles. Humanizava os caras mesmo. Então, pô. Mostrava o Ray de Duke que ele trabalhava de... E tal. Né? Que é fazendo joia, etc, etc, etc. E assim. E foi uma comoção. Subiu uma hashtag no Twitter. É, pay the pros e tal. Pegou mal, a Wizards voltou atrás. Quando ela falou, não vai ter mais MPL, e ela avisou com um ano de antecedência, não vai ter mais MPL, ninguém se importou. Simples. Porque virou Versalhes. Isso. O projeto tinha N10 pra ser boas, né? Que nem o Thiago falou, se quiseram que a gente explique o que foi, exato, etc, etc. Tinha N10 pra ser boa. Foi absurdamente mal executado. O ponto de que, ao invés de gerar uma empatia, de gerar uma humanidade, gerou tanto um público que não conhecia, que não se importava, quanto o público que conhecia, que se importava, que pegou o ódio dos caras, tá ligado? Então, é horrível. Mas o que teve que funcionar há muito tempo eram os níveis, né? Então, você tinha lá Platinum, Ouro e tal. Daí os jogadores ganhavam. Eles não ganhavam por mês, necessariamente, né? Mas eles ganhavam pra aparecer em eventos. Seja em Grand Prix, seja em Pro Tour. E esse era o Pro Player, realmente. Hoje em dia, é muito mais difícil falar dessa figura, porque não existe mais essa coisa onde você ganha só pra aparecer. Não existem mais níveis, etc. Hoje em dia, os jogadores ganham com premiações, caso ele tenha um patrocínio e tal. Mas criou-se muito mais a figura do Pro Player, por exemplo, que nem o Nassif, que produz conteúdo. O Jim Davis, eu acho que é um dos principais nomes. Inclusive, encontrei com o Jim Davis lá na MagicCon e ele foi extremamente seco comigo. Ele é. Ele é, assim. Não vou dizer que ele foi antipático, não. Porque, pô, troquei uma ideia... Assim, tentei trocar uma ideia com ele, não consegui. Mas pedi pra tirar foto, tirar foto. Inclusive, vou postar essa foto lá no Instagram. Em breve, num TBT desses da vida. Mas eu vou postar essa foto com o Jim Davis lá no Instagram. Pra você que não é, então segue lá. Pra você que não sabe que é Jim Davis, segue lá no Instagram, que vocês vão descobrir em breve. Mas foi engraçado, que, enfim, tentei trocar uma ideia com ele, mas ele tava super, assim, duro. Super, tipo, meio que sem saber como se portar. Eu falei, ah, valeu mesmo. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou, valeu. Não, mas então, um cara que nem o Jim Davis, que nem o Mengut. São caras que estão no circuito profissional. O Jim Davis é até mais do que o Mengut. Mas fazem outras coisas, né? Ganham dinheiro de outras maneiras também. E, assim, daí começou a ampliar muito mais sobre o que é o jogador profissional. Se vai incluir o grinder do Magic Online. Se vai incluir um cara que nem eu, que faz 47 coisas diferentes. Mas todas estão envolvendo Magic, jogar Magic. Tudo que der dinheiro envolveu no Magic, pode chamar gente, né? Nem precisa ter Magic, não. Prego, prego na parede da sua casa, se pagar bem. Basicamente isso, tá ligado? Então ampliou muito, assim, tá ligado? Falar o que é o jogador profissional. Antes era uma definição muito mais simples. Que era meio assim, ah, quem recebe pagamento constante da Wizards. Seria o jogador profissional. Hoje é mais complicado falar isso. Porque se a pessoa quiser só viver disso, vai ter que ter resultados muito impressionantes. Sim. Pra jogar, pra viver só disso e tal. E normalmente vai ter Magic Online ali no meio, né? Que tem todo um ecossistema próprio pra essa questão, assim, né? Inclusive, já falando um pouco mais de competitivo do Brasil, é um dos grandes desafios, assim, né? Porque você viver de Magic no Brasil, jogando Magic e só isso, né? A maioria das pessoas, tem que lembrar a galera disso, faz outras coisas e Magic é um hobby. Por mais que seja um hobby que às vezes exija muito tempo e tal, são pessoas que fazem outras coisas. Mas tem, é claro, as figuras daqueles que só fazem isso. Mas nem envolve muito Magic Online. Às vezes... Deixa eu ver se tem alguém que tá na produção de conteúdo exatamente pisando no ProTur com constante. Não, não tem. Não tem. Tem alguns que vão... Eu acho que tem os caras que vão pro ProTur com consistência e flertam com a produção do conteúdo. E tem os caras da produção do conteúdo que flertam com pisar no ProTur, né? Tem, tem, tem. Até porque são perfis diferentes e tal. É muito difícil você encontrar o cara, que é esse que você citou, né? Acho que o Jim Davis é o melhor exemplo. O cara que ele é consistentemente bom em jogar Magic e fazer conteúdo. O cara que é bom nos dois, assim. Ele pode dizer, ah, pô, mas Jim Davis nunca ganhou ProTur. Eu acho que não, né? Pelo menos eu não lembro. Não, mas ele tem... Ah, os últimos dois anos dele foram, assim, foram anos muito bons. Antes, eu podia pegar mais no pé. Aham. Mas ele era um cara que... Mas ele se destacava bastante no Star City Games, naquele circuito. Aham! E a gente chegou no ponto que eu queria. Boa! Caraca, olha só. A gente nem combinou isso aí. Porque o que acontece? E aqui a gente faz o gancho com os circuitos independentes. O circuito independente, ele tem que... O grande desafio dele é justamente brigar contra o... Brigar no sentido de que, assim, ele tem que competir em espaço com o circuito oficial. Sim. Porque o que ele tá oferecendo, o circuito oficial, em tese, tem melhor. Que é assim, ah, venha ganhar esse torneio aqui. Se a pessoa não tá numa bolha que valoriza muito aquele circuito, que é o caso do National Pauper, ela não vai ter um status que o cara do circuito profissional tem. Então, ah, eu ganhei um showdown e tô jogando pro tour e tal. Tem um status muito grande. E aí o circuito independente, ele tem que tentar trabalhar isso pra o cara se sentir confortável de... Ele não pode se sentir diminuído porque ele joga circuito independente. E a Star City fez um trabalho brilhante com isso por anos. A galera que é mais nova pode não pegar, mas nos anos 10, né? A Star City tinha um circuito extremamente forte e que trabalhou muito. Inclusive, eles têm ótimos textos falando isso. Tem um texto que é a minha bíblia do coverage, né? Que chama Como Melhorar o Coverage Magic. São quatro partes de um cara que trabalhou na ESPN. Falando sobre isso, e a Star City seguiu muito isso com o Cedric Phillips. Que você hypava muito aquele circuito pra que pessoas ali criassem um desejo no circuito independente, assim como ela tem no circuito oficial, né? O Pro Tour, quando a gente tem a volta do nome Pro Tour, é uma marca extremamente forte. Então, dentro do mundo do Magic, era muito boa e tal. E aí, você tem que criar isso no independente. Foi o que a Star City fez com o Jim Davis, com o Todd Anderson, com o... Aquele que não deve ser nomeado. Aquele que não deve ser nomeado? Pô, não é possível. Tu não tá ligado? Eu penso em vários nomes. Eu penso em vários nomes. Acabou de falar o nome dele aí, mas... Tudo bem, deixa eu ver. Esse daí daria outras horas de conteúdo aí. O Todd Anderson não foi aquele que foi banido, cara? Não lembra desse filme? Não, você tá pensando no... Não, você tá pensando no Burton Cine. Não. Todd Anderson não é um brinquedão alto? Não, esse daí é outro cara também. É outro, então tá bom. Não, o Todd Anderson... Foi mal, Todd Anderson. Foi mal, Todd Anderson. Eu tava evitando falar desse cara, inclusive. Tá, então não fala. É aquele que não deve ser nomeado. Deixa eu falar. Vai, vai. Exato. Mas ele ficou muito famoso por causa da Star City Game. Ficou. Ficou. Então... Não, esse era o ponto. Eles sabiam hypar. Essa galera nunca foi bem no circuito oficial. E soube ir muito bem e aproveitar muito bem isso. Tanto que viraram grandes produtores de conteúdo, tal, etc. Mesmo não sendo grandes nomes. O Jim Davis virou um nome muito mais recente. Dentro do circuito profissional. Mas ele tem um conteúdo nesse sentido. O Mangucci tem um nome muito forte no Modern. Que é o conteúdo muito focado dele. O Legacy também. O Legacy tá muito de Legacy. Sim, sim, sim. É que ele faz muito vídeo Modern. Muito mesmo. Toda semana... Faz pra channel, né? Faz pra channel e pro canal dele. Ele faz as boas coisas. Então, essa questão abriu um pouco, né? Do que é o jogador profissional e tal. Isso fica muito mais aberto. Mas a gente tem nomes que vão, obviamente, se destacando dentro do Brasil nisso, né? Então, o William Bossa Nelly, né? Que fez quatro top 8 seguidos de showdown. O Jonathan Melanedi, que ganhou um e fez final em outro. E o Marcelo Campante, que já ganhou um, por exemplo, aqui em janeiro. Então, assim, é... Famoso Marcelo Monohed? Famoso Marcelo bacana. Mas daí vai abrindo essa... Esse escopo é bem aberto hoje em dia, assim. Pra mim, entra, tipo, se a pessoa joga e vive de Magic, eu já coloco pra jogador profissional. Eu incluo bem mais gente do que eu incluiria há 10 anos atrás. Perfeito, perfeito. E aí, cara, eu vou entrar num assunto que talvez você tenha o que falar. Bem, eu não sei se você tem o que falar baseado em coisas ou apenas na questão do achismo. Mas, recentemente, foi anunciado o Magic Spotlight, que seriam novos eventos. Alguns novos, né? Acho que são 5 no ano que vem. 3 deles, Estados Unidos. Mais de 5. São... Eu acho que são. São alguns. Alguns bastante nos Estados Unidos, um no Japão e eu acho que 2 na Europa. Um ou 2 na Europa. É isso que eu não tô lembrando. Eu acho que são 2 ou 3 na Europa, um no Japão, dos Estados Unidos, que eu não lembro. Mas é, bom, é os 3 maiores mercados. Que visa trazer algo... Porque, assim, a Magic Fest não existe mais, pra quem não... Vamos traçar uma linha rápida. Antigamente tinha o GP Grand Prix, que era um evento competitivo, com um monte de coisinha paralela ali pra galera jogar, ganhar uns tics, trocar por box, por cartão grande, né? Enfim. Depois do GP, galera... Cartão grande. É. Cartão grande. Que definição. Como é que eu não me engano, porra, naquele quadro gigante, que é uma carta... Cara, eu acho que eu tenho uma prima de 10 anos que falaria isso. Ah, vai cagar. É o Over Oversized, tá ligado? Eu não sei, gente. Se você sabe o nome daquela carta grande de Magic, que a galera pendura na parede, bota aí nos comentários que eu conheci, pra mim é um quadro. É um quadro, é um quadro. É um quadro, beleza. Depois, eles resolveram transformar o GP numa Magic Fest, que a ideia seria ser uma festa de Magic, que lá fora deu muito certo, aqui no Brasil continuou sendo um GP, né? Não sei. Lá fora também. Também, lá fora também. E aí, finalmente, eles criaram agora a Magic.com. Assim, eu, porra, vou tirar essa onda aqui, mas... Eu imaginei. Porra, eu tive o grande prazer esse ano de realizar um sonho da minha vida, o maior sonho da minha vida, que foi viajar pro exterior. Nunca tinha viajado pro exterior na minha vida. Graças ao apoio, não só da comunidade do Diário Plano e Nauta, mas de alguns outros parceiros também, consegui ir pra Holanda, pra Amsterdã, pra Magic.com. E, cara, tá ali na Disneylândia dos jogadores de Magic. Acho que é a minha melhor definição. Eu nunca fui pra Disney, talvez eu esteja, né? Jogando lá em cima a Magic Call, talvez nem seja tudo isso. Mas pra mim, que nunca fui pra Disney, imagino que seja muito legal ir pra Disney, é a Disney do jogador de Magic. E onde você tem o circuito profissional, você tem diversos eventos paralelos legais, como tinha no GP. E você tem eventos mais pro jogador casual também. Você tem painéis, né? Inclusive, a gente vai ter o Magic Las Vegas no final do mês, onde eles vão ter painéis já mostrando o panorama das próximas coleções. Então, mudou bastante, né? Só que no Brasil não acompanhou, porque a gente não só perdeu as Magic Fests por causa do... Depois da pandemia. E, assim, a gente não teve de volta. Não teve o GP de volta, não teve o Magic Fest de volta. Tampouco tem uma Magic.com no Brasil ou na América Latina. E aí eles anunciam esse Spotlight que, na minha visão, não sei se você pode... Acho que você pode desenvolver isso melhor, mas na minha visão parece que é um retorno dos GPs, né? Que é um evento, mas pro competitivo ali, menorzinho. Não é uma grande festa, não é uma grande coisa. É uma coisinha menorzinha e que poderia ser feita em outros lugares do mundo, não só, né? Por exemplo, como no Brasil, de volta, né? O que você me diz sobre isso? É isso mesmo? Eu tô errado em achar que esse Spotlight é um retorno do GP e eu tô muito errado em ter esperanças de que em 2026 a gente possa ter uma coisa assim no Brasil. 26, você falou? É, 26. Porque eles anunciaram 2025 já, né? É, não. 26 pode ter, sim. Bom, o que acontece? O que a gente falou, né? O Grand Prix, ele virou o Magic Fest, que era um evento que teria o Grand Prix dentro. E ele vinha com uma proposta que eu concordo bastante, que é que o Magic, ele é muito plural e essa é uma característica muito boa. Por mais que, às vezes, jogadores competitivos esqueçam isso, porém, às vezes, jogadores casuais, esquecem isso também. Lembro a Hora da Estrela, viu, gente? Resume muito bem porque as pessoas acham que elas são um Naruto de uma história e não um NPC qualquer. Mas, assim, era uma ideia interessante de ampliar a tal, mas ela fez parte de um projeto de terceirizar esses eventos, porque a gente tinha chegado, né, num mundo onde tinha 50 GPs por ano, mais ou menos, no mundo inteiro, sendo 30 nos Estados Unidos. Então, era um projeto gigantesco, que era tocado pela Wizards, e a Wizards, claramente, não queria mais tocar esse projeto. E aí, ela terceiriza, né, ela abre um processo de terceirização e passa pra Channel Fireball, que, por sua vez, também, né, terceiriza a terceirização, então, a Tornament Center, que é uma organização da Europa, organizou os GPs da Europa, aqui no Brasil era terceirizado também por uma outra empresa, inclusive, fica a semifofoca, né, tinha um dono dessa empresa que adorava chegar e fazer o stand-up dele, falando mal do evento que ele mesmo tava organizando pra galera gostar dele. Um beijo, viu, meu querido? Sabe que eu tô falando de você. É, mas adorava, adorava. Ficava parecendo o Salvador da Pátria, o antissistema. Calma aí, cara. Não é, não é à toa. Calma aí, cara, tô todo batalhinho aqui, cara. Não, e não é à toa que ele vinha com esse papo antissistema. Tá ok. Mas, então, e aí teve esse processo terceirizado e tal. A pandemia, obviamente, deixou tudo muito difícil, tanto que a gente teve, né, pseudo-eventos parecidos com o Grand Prix organizados online pela Channel. Terminou, a Channel, obviamente, não quis continuar com esse projeto, e aí ele acaba. Beleza, segue a vida. A Channel, inclusive, foi vendida depois, então. É, e aí volta, e aí começa esse papo, tu, pô, grandes eventos, e aí a Star City cria o Star City Con, que é o sucesso todo aí que todo mundo ouviu falar. Inclusive, eles voltaram agora a fazer grandes eventos, de verdade. Esse é o que tem torneio de tudo que é card game, né? Isso, isso. É Magic, é Flash and Blood, fiquei sabendo que teve de Lorcana nesse jogo. Tem, tem, tem um monte de coisa lá. Mania. Mas, então, aí vão ter esses eventos, beleza. Aí a gente começa a ter o primeiro anúncio do Command Fest, que é, pô, é um evento com o suporte da Wizards, mas com organizadores locais, mas principalmente organizadores. Porque o que acontece? Quando a Wizards volta com o Organized Play dela, né? O jogo organizado dela, que são a estrutura de torneios, né? Eu sempre gosto de falar que é assim. Você não sabe o que é o Organized Play? Pensa que o seu time, ele joga, o seu time de futebol, ele joga um estadual, ele joga a Copa do Brasil, aí tem uma Sul-Americana, tem uma Libertadores, tem um brasileiro, aí tem várias divisões de brasileiro, tem outros torneios menores, né? Copa Federação do Estado e tal, tudo isso é jogo organizado, né? Organized Play, tá? É uma estrutura que tenta dar sentido àquele jogo. O Magic, obviamente, também tem isso e é basicamente o que nós estamos falando aqui. E tem... A Wizards resolve fazer associação com determinados parceiros comerciais, as lojas, mas não necessariamente lojas, né? O DreamHack organizou para os Estados Unidos, para esses... Para o Command Fest, que daí depois também são parceiros comerciais que fariam outros grandes eventos com a Wizards. E no Command Fest a gente já vai começando a brincar com essa ideia do GP, só que sem o evento principal. Então a gente tem paralelos, que nem você falou, vai ter cosplay, tem artista, e aí a coisa vai crescendo. E começa a ser organizada a Magic Con, que ela fica grudada ao Pro Tour, em vários casos, não em todos, mas em vários casos, onde daí você fecha esse rolê todo. Então você tem o Pro Tour como um grande evento para assistir, mas você também volta a ter o que seria o Grand Prix como principal evento. Vai tendo outros eventos importantes lá dentro. Então você tem o Secret Lair, o torneio de Secret Lair. Você tem PTQs, que são torneios dando vaga direto para o Pro Tour, e daí tem um até que é só para jogadores que não estão no tapete do Pro Tour, etc. Então você vai montando tudo isso. Isso daí já é um laboratório para a volta do Grand Prix. No sentido do quê? Vamos falar como a empresa vê esses eventos. Grana. Mas não quer dizer que esses eventos vão dar lucro. Aqui vem uma novidade legal para a galera. Evento não costuma dar lucro. Lucro, lucro, lucro. Você tipo, nossa, lucro. Mas ele valoriza muito bem a sua marca. Então, por exemplo, quando a gente fala... Aqui vamos puxar o jabal. Da Monte fazer um super qualifier, não quer dizer que a Monte acha que ela vai forrar o final do ano. Ela está valorizando a marca dela. Por exemplo, falando com pessoas como o Tiago, para divulgar o evento e tal. para crescer a marca. Sabe quando... Quem está ouvindo aí já viu isso daí. Pô, alguém conhece tal loja? Porque a pessoa está em dúvida se vale a pena comprar lá. Então, valorizar... Esse evento faz a pessoa fixar na cabeça de que, pô, é uma grande loja. Pô, uma grande loja realizando grandes eventos. Então, é uma marca que vale a pena. Então, é mais seguro. Torna ela mais segura. Torna ela mais confiável. Aquela palavrinha que os marqueteiros usam, né? O top of mind, né? Então, quando você pensa numa loja, ela já é uma das primeiras que vem à sua cabeça. Exato. Então, a Monte organiza o evento 12K. Ela está aqui patrocinando um conteúdo com o Tiago e com o Rudá. Eles vão fazer um super qualifier modern. Pô, às vezes eu vou olhar ali... Ah, eles têm a carta que eu quero. Então, eu posso comprar e tal. Então, você vai valorizando a sua marca e tal. É claro, né? Tem custos fazer tudo isso. Assim como o próprio Magic Con. Mas vão sendo laboratórios, né? Porque a Wizards, ela sempre tenta fazer uma parceria com uma loja local, com uma organização local para fazer esse tipo de evento, né? Ela não vem do zero. E aí vão sendo laboratórios porque vai ser o projeto do Spotlight. O Spotlight é ampliar esse projeto para fora do ProTour. Então, antes era assim, ó, fulano, eu preciso abrir uma organização para ver quem que vai fazer esse ProTour em tal lugar. Ah, eu vou fazer, por exemplo, em Amsterdã. Vamos fazer em Amsterdã, um lugar que tem bastante ProTour e tal, etc. Beleza, eu vou fazer em parceria com tal empresa, tal organização. A gente coloca o ProTour, a gente leva mais coisa. Então, você faz um teste, né? E por que dessas três regiões? São as três regiões major e os parceiros que vão organizar são os três parceiros comerciais deles que já organizam, né? Os regionais lugares. O Big Japan é que vai fazer no Japão. O Tournament Center vai fazer na Europa. E a Star City vai fazer nos Estados Unidos. Então, eles pegaram as três principais regiões e vão fazer isso. A Big Japan tem uma curiosidade, por sinal. Toda vez que sai uma edição nova T2, a Big Japan, ela faz um torneio muito grande T2, seja presencial, caso o torneio bata com data de regional deles, seja online, no arena. E transmitem sempre. É um dos grandes eventos. Faz mais de um ano já que eles fazem isso e funciona muito bem. É muito legal de assistir, inclusive. Porque o T2 é muito forte no Japão. Mas eles fizeram esse laboratório e agora são os testes com os principais parceiros comerciais. E quando eu falo teste, eu tô falando rentabilidade. Então, nas minhas principais regiões, onde Magic é um negócio maior. Sendo que no Japão tem até aquela eterna briga, né? Magic é o terceiro, é o quarto maior card game. Então, ele tem sempre que brigar lá. Mas na Europa e nos Estados Unidos também. Apesar de que outros card games conheceram muito. E isso, obviamente, depois de 30 anos dominando o mercado, isso começa a te incomodar. E aí você libera de fazer mais desses eventos. Quer dizer, se você pegar, por exemplo, 50 GPs e etc, etc, eu duvido muito. O GP em si era um projeto muito grande, muito caro. Era um projeto revolucionário para 1996, que é quando ele começa. Toda a ideia do Magic de Pro Tour, GP, nacional, era revolucionária. Porque você está trazendo uma estrutura de jogo organizado que esportes tradicionais têm. Principalmente em 1996. A gente não está falando de um mundo de esportes, que nem hoje em dia. Mas, e isso ajudou a fomentar todo o cenário competitivo para o Magic, que teve N benefício. Um dia, o Thiago quiser gravar alguma coisa sobre história do competitivo do Magic. E comentem aí o que vocês querem e tal. É o Thiago me mandou a mensagem. Várias pautas desse vídeo já. Exato. Mas aí tem isso. E aí vem a grande pergunta, que vem para todo mundo, né? Tá, e o Brasil? Como é que fica o Brasil nisso? Porque assim, o projeto Grand Prix no Brasil, ele ia muito bem, obrigado. No sentido de que dava muito jogador. O Thiago, eu sei que, eu não lembro se foi um dos seus primeiros. Quer dizer, um dos primeiros foi, eu não lembro se foi o primeiro. Aquele do Golden Hall, em São Paulo. Eu acho que eu não fui nesse evento do Golden Hall. É, esse evento foi num feriado de Dia dos Pais e tinha gente saindo pela janela. Então, meu primeiro evento aqui em São Paulo foi o GP de 2016, eu acho. É, isso daí é depois. Então, eu fiquei maluco. Eu acho que é 17, porque... Então, eu acho que eu não sei onde que é o Golden Hall. O World Trade Center. Ah, não, pô, esse foi, acho que foi 2015, eu acho. Tenho quase certeza que esse foi 2015. Porque não foi esse que o John Avon veio para o Brasil? Foi, foi. Eu trabalhei com ele, inclusive. Gente boa. Esse foi um ano antes de eu voltar a jogar Magic, cara. Ah, tá. Eu voltei a jogar Magic por causa de Magic Origins, que se eu não me engano, acho que saiu ali por novembro. Foi. Novembro de 2015. E aí, em dezembro, eu vim para o... Vim para o... Meu Deus, para o CCXP. E aí, tinha o stand da Wizards, da CCXP. E aí, mano, só... Aí foi tipo um chute na minha bunda para eu voltar com tudo a jogar Magic. Jogar Magic, produzir conteúdo, etc. Mas esse aí eu perdi por muito pouco, cara. Esse GP aí foi sensacional, né? Todo mundo fala muito bem. Foi. Ah, é que assim, ninguém esperava tanto jogador. Foi a única vez na minha vida e eu senti GP aqui e fora. Foi no final de semana o Dia dos Pais? Foi. Pô, parabéns à organização. Parabéns, porque lotou. Lotou de um jeito brutal, assim. Tipo, foi a primeira vez que eu vi convocar em juízes. Amor, o que você quer ganhar no Dia dos Pais? Não me diga mais nada. Segura a minha deck box aqui. O John Avon estava num evento. Foi um evento que o PV ganhou. Mas assim, eu lembro, na sexta-feira, uma, duas horas da tarde da sexta-feira, pegaram o microfone. Todos os juízes presentes que não estão ativos no evento, favor se apresentar. Caralho. Eles precisavam. Ele está sendo convocado aí, ó. É, o reservista. O reservista. Na época, eu lembro muito disso, porque assim, na época eu estava no meu processo de nível 2. Caraca. Eu estava voando no T2 da época, eu estava bem preparado, mas eu estava no processo do nível 2. E eu abandonei de jogar para ir para o... Para trabalhar nesse evento, acabou que eu trabalhei com o John Avon, com o John Avon dois dias. Caraca. E tem histórias engraçadas disso, porque ele é muito tiozão do pavê. Muito. Meu Deus. Muito. Aquele cara que faz dez vezes a mesma piada. Aham, aham. Mas beleza. Mas assim, o Grand Prix, ele sempre foi muito bem no Brasil, sabe? Tipo, em número de jogadores. O último que deu pouco jogadores, né? Que foi o do Oco. Deu, acho que 350 e tal. É o menor que teve. Mas no mundo inteiro, aquela época foi assim. Eu lembro que teve um Niagara Falls, que foi tipo 320, sabe? Aqui nos Estados Unidos é muito pior e tal. Então assim, o projeto sempre deu muito certo nesse sentido. Então, o que eu imagino tendo acontecido, e eu vou falar imagino para não usar palavras de certeza que eu não posso usar, porque eu não posso falar coisas, foi que, beleza, teve esse anúncio e obviamente uma conversa das regiões menores. Então quando eu falo regiões menores, eu estou falando de México, América do Sul, os outros regionais que tem outros parceiros comerciais. México, América do Sul, Brasil, China, Nova Zelândia... Ah, deixa eu ver se estou esquecendo mais algum. Esses, basicamente, que podem ter virado e falado, tá, e aí? Qual é? Qual é desse rolê? E aí, o que ficou claro foi isso, assim, tipo, a gente está fazendo testes nas regiões majors e para 2026 a gente pode pensar em alguma coisa caso o projeto dê certo. Tem que lembrar tudo isso, assim. Uma coisa que a gente tem que aprender, infelizmente, sobre como funciona esse tipo de coisa, é que assim, inclusive o fim do México em português passa por isso. Coisas são testadas lá, nas regiões maiores financeiramente falando, não deu certo, nem vem para a gente. Ah, mas aqui é diferente, aqui pode ser, vamos fazer coisas diferentes. Não. A oportunidade de fazer coisas diferentes passou quando a gente tinha um escritório. Não tendo isso e tal. Por exemplo, ah, não tem México em português. Alguém numa mesa em Seattle olhou uma planilha e falou, pô, eu tenho que mandar antes caixa para o Brasil do que para outros lugares, eu tenho que imprimir antes, sendo que a compra de cartas em inglês deles é maior do que a carta em português. Não, vou mais imprimir isso aqui. Aperto um botão, tiro o número da planilha, parabéns, fiz minha parte. Ganhou um bônus no final do mês. Ponto. Ah, mas a comunidade não está na planilha. Ah, mas, pô, o Brasil é um país fortíssimo no Magic e outros card games, né, tem Hall da Fama e etc, contra tudo e contra todos. Não está na planilha. Não está na planilha. Então, assim, é muito isso. Então, o Spotlight dando certo, a gente pode ver, às vezes, vindo para o Brasil, a parceira comercial da Wizards aqui, a City Class, eles gostam de organizar. A curiosidade no City Class foi feita para organizar eventos, basicamente. Esse foi o objetivo dela, quando ela foi fundada. Então, eles gostam de organizar eventos e tal, etc, etc, etc. Então, assim, existe uma esperança? Existe, existe. E eu não acho ela tão infundada. Mas é complicado. Eu concordo que é muito difícil. Se você gosta de eventos grandes, o hack do Facebook cinza, a letra listrada do Orkut disso, é você entender que o Showdown é esse evento grande, que o CLM é esse evento grande, que as grandes finais dessas ligas independentes é o evento grande. É um pouco mais sobre, e é triste falar isso, né? Trabalhar com o que você tem e não com o que você quer. Ah, Roda, eu adorava o GP, aquela Vênue, com mil e poucos jogadores, e eu podia conhecer o Thiago, e eu podia ver um grande evento. Eu podia ir embora com um cartão grande. Eu podia ir embora com um cartão grande, parecendo aqui que a gente está falando de um cartão de ônibus um pouco maior. Eu podia jogar um Chaos Draft. Pô, N situações legais nesse sentido. É muito mais difícil esse universo, né? É muito mais trabalhar que nem competitivamente. Ah, Roda, eu queria o GP. Competivamente, você queria o GP? É, você quer jogar o Showdown. Ah, eu queria uma grande celebração e tal. Cara, o Command Fest está um pouco mais perto disso. Às vezes, juntam produtores de conteúdo e fazem coisas legais. Indiretamente, por exemplo, teve um encontro de pessoas que acompanham o meu conteúdo e da Elisa no Showdown, na sexta-feira. Você está vendo no sábado. Legal. Juntou uma galera. Inclusive, eu te convidei, mas você odeia nós dois, hein? Não, não. Eu sou um idiota. Foi esse último final de semana agora? Foi. Foi. Foi literalmente nesse último fim de semana. É, eu estou com a dívida aí no circuito aí de amizade que está difícil, amigo. Mas tudo bem. Não, mas acontece, cara. Foi só na Liberdade, do lado da sua casa. Não, calma aí, pô. Tá maluco? Eu moro na Zona Norte aqui do lado. Não, tudo bem. É perto, mas enfim. Pega o metrô. Pega o metrô. Tá bom, tá bom. A gente não vai lavar roupa suja aqui não. Não sei o que vocês queiram, né? Como isso aqui não está ao vivo, eu não posso saber se a galera quer ou não. Então, assim, se você quer ver... Eu e o Renato lavando louça... É, louça não. Roupa suja. Lavando louça também. Mais conteúdo. A gente vai gravar ele lavando louça na cadeira, lavando na minha casa. Enquanto isso, a gente vai se xingando. Por que que eu não fui no... Por que que eu não aceito os convites dele? Aí deixa nos comentários. Tá vendo? Muita pauta de conteúdo bom está saindo dessa conversa, cara. Muita pauta. Exato. Mas, assim, acaba, infelizmente, sendo isso, né? O CLM talvez tenha uma agenda do tipo, mas teria que organizar... Teria que anunciar, né? As datas de paralelos e tal. Então, assim, você pode viver com esse mundo hipotético ou tentar trabalhar com o que você mais tem. Eu acho que o grande desafio para o competitivo é porque ele perdeu, em várias épocas diferentes, ele perdeu pilares importantes do que era o competitivo. Então, é muito comum as pessoas verem, me falarem assim, pô, Roda, mas o competitivo morreu? E eu não tomo isso como uma provocação, como se a pessoa quisesse dizer que o que eu gosto do Magic não existe e tal. Inclusive, amigo, esse vai ser o título desse vídeo. Porque, pô, né? Galera, só assiste se tiver um título sensacionalista. Se for um título bonitinho, bate-papo com o Rudá sobre o competitivo no Brasil e no mundo. Aí, sem visualizações. O competitivo acabou! Saiba mais! Clique aqui. Urgente, tá ligado? Meu competitivo está morto. Você tem o que é suficiente. Mas, enfim, vai. Você não se incomoda, então, com isso? Não, não, não. Eu já... Internet, né, cara? Tô há muito tempo, né? Isso aí, tô acostumado já. Mas, na verdade, o que acontece é que ele perde esses pilares importantes, que, por exemplo, pra quem tá de fora, é na região da pessoa. Então, o ProTur mudou de nome um monte de vez. O Mundial tem algumas vezes. Apesar de que faz muito tempo que ele ainda tem aquela questão que, assim, você tem que classificar, sabe? Não tem como, tipo, é especial invite e tal. Não existe isso. Você tem que classificar sempre. Faz um bom tempo já que ele tá nisso. Aqui ficou alterando. Ah, com 16, jogou... Entendeu? É, parece um campeonato carioco, né? Todo ano muda. Não, eu tô vendo uma hora o Mundial. Tipo, ah, quem perder no Top 8 vai jogar a final da Taça Guanabara com o Banco, sabe? Uma parada assim. Mas, é... Ele foi perdendo esses pilares. Então, você tem que... E aqui vem o meu raro momento, lembrando que eu fiz comunicação, que é a questão da semiótica disso, né? Você perde o significante daquele símbolo e aí as pessoas ficam órfãos. E não acham. Ao não acharem outro objeto que seja consagrado da mesma maneira, elas acham que não existe mais. Então, quando eu falo pra alguém de maneira séria, ah, eu sinto falta do GP. Por quê? Ah, premiação grande e vaga pro Arthur. Showdown é isso. É um evento menor. Você tem que classificar num evento aberto. Mas Showdown é isso, sabe? É uma premiação grande em dólares e etc. Ah, daí a pessoa, pô, não sabia. Não tinha visto dessa maneira. Também, ah, eu queria jogar grandes eventos independentes, né? A gente tem a volta do CLI. Trabalha com um símbolo que se perdeu e volta, né? Mas, por exemplo, eu falava, pô, você pode jogar Pauper, tem bastante coisa. Mas criou-se... E eu acho que essa é a grande crise do competitivo, que é achar novamente isso, né? Enquanto que ele tá organicamente achando novos ídolos, ele tá construindo... Então, por exemplo, teve o Nathan, assim que teve a volta da pandemia, né? Que ele era um nome que vinha muito forte nos eventos de pandemia. Faz três Top 8 seguidos, que é um feito e tanto, sabe? Pouquíssimos jogadores. Acho que era... Ele foi o quarto jogador a conseguir isso na história. Ao mesmo tempo já se renovou, porque aí vem um nome que tá há muito tempo no circuito, mas agora que ficou muito forte, que é do Simon. Aí o Simon fez quatro Top 8 seguidos. Ao mesmo tempo que os jogadores vão se renovando. Você tem que, de novo, fazer a galera ver Pro Tour, entender como chega no Pro Tour. Porque, assim, tudo isso... O que é isso? O competitivo é sobre o quê? O competitivo é sobre história. O competitivo é sobre uma pira que você coloca num determinado tipo de pessoa. Tem muita gente que gosta das artes do Magic e elas são incríveis. Tem a galera que gosta de lore. Tem a galera que gosta da capacidade de fazer coisas diferentes com o jogo. Tem gente que só admira o jogo. E tem gente que só liga se puder competir, sabe? Você tem que, literalmente, dar um estalo na pessoa. E... O competitivo é sobre você ver aquela história e almejar aquilo também. Por mais impossível que seja, né? A gente fala que o Grind é igual àquela... grega, acho que é Filhos o nome do... Eu não lembro qual o cara que é. Que ele é punido pelos deuses gregos, né? Onde ele tem que empurrar uma pedra lá pra cima. E no final ele perde a força e ela desce. O Grind é isso. O Grind é a esperança de que você não vai perder a sua força no final. Tem até uma carta que referencia isso aí. Tem, 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 tem. Tem N referências, assim. É realmente muito... Muito legal. E aí quando você vai contando histórias, você vai deixando a pessoa ligada nisso. E quando você perde as referências dessa história, vai ficando cada vez mais fraco. Então, a grande crise do competitivo é que ele tem que se reconstruir. E ele tá se reconstruindo em vários níveis. Então a gente tem a volta pro Atul. Aí vai ter no Mundial. Mas tem os circuitos independentes, ele tem que construir. Porque a ideia é que o cara veja... Na ideia de como o competitivo funciona, seja no circuito independente, seja no circuito oficial, é assim... Ah, se eu for bem na loja, eu posso almejar algo maior. E eu tenho como chegar lá. Tipo, é um caminho reto pra eu chegar lá. E é pra criar daí esse desejo pro cara. E o competitivo passou por essa crise. Tanto que há uma discussão muito comum é sobre renovar jogadores e tal. Que é, por exemplo, onde eu bato muito na tecla que o Arena foi uma das melhores coisas que aconteceu pro competitivo. Porque ele soube renovar jogadores. Porque tendo um circuito próprio e tal, etc. A pessoa jogando tanto maior, a pessoa começa a almejar mais. E aí essa pessoa começa a querer ir na loja e tal. Porque é ali que ela sente que é o caminho pra ir pra algo muito maior. Então, o Arena ajudou muito nisso. Mas é uma coisa que tem que ser trabalhada com o tempo. Esse que é o grande problema. Você tem que trabalhar isso com o tempo. Sabe? Não é instantâneo. Não é da nossa pedia, né? A MPL que eu tava criticando tem muito isso. Ela tentou trabalhar isso de um jeito muito rápido. que foi uma péssima ideia. E quebrou muito, né? Quebrou a ligação daquele elite de jogadores que era pra ser almejada e admirada. Porque daí todo mundo sabe como chega lá. Era literalmente como se fossem pessoas no topo do Everest. Você olha pra aquela montanha e fala bom, é só subir. Só que o caminho é muito difícil. Quem consegue tá de parabéns. Pra ficar, que nem eu falei, vira um Versalhes. Eu não sei como o cara chegou lá. Eu não entendo como é que ele chegou. Falas dele podem ser mal interpretadas. E no final, se cortarem a cabeça, eu acho é pouco. Então, cria um paralelo que é muito ruim pro jogo no final, né? Era muito melhor quando existe essa admiração e como você vai trabalhar isso. E aí também podem entrar críticas a como a Wizards trabalhou isso e etc. Perfeito, meu querido. Agora pra gente entrar na parte final que eu imagino que tem muita gente aí que de repente ou vai jogar, né? ou já comprou o seu ingresso pro Super Qualifier da Monte ou tá na dúvida. Se joga ou não. Ah não, na dúvida não dá. Na dúvida não dá. Então, vamos dar dica pra essa galera? Não, primeiro assim, vamos lá, galera. A Monte, ela fica em Campinas, né? Exatamente, em frente à Unicamp. E aí, cara, é um lugar... Você que é o cara do interior de São Paulo, me ajuda aí porque, mano, eu sou do Rio, mal conheço aqui a Zona Norte, mas enfim. Imagina, você não conhece a Liberdade? É isso e tal. Eu conheço uma Rua da Liberdade, que é onde eu vou tomar meu yakisoba. Eu ficava nessa rua só pra te avisar. Droga. Que droga. Só tem essa rua na Liberdade. Enfim, é... Enfim, é... Eu nem sei se o caso, nem sei se o caso. Então, Campinas é fácil pra quem tá em São Paulo, né? Sim, sim, sim. É, lembrando que assim, se eu quisesse muito chato, né? Alguém de Campinas pode pegar. É Barão Geral, né? Que é do lado de Campinas, na verdade, né? Mas assim, pra chegar em Campinas, indo de São Paulo, é bem fácil. Mais uma vez, eu fui na Monte, depois de São Paulo, depois fui na Monte, em Campinas. Tem ônibus saindo do terminal rodoviário do Tietê, com bastante frequência. Tá? Só dá uma procuradinha ali. Qualquer das empresas, você consegue achar alguma informação. E a galera também, pô, pode se organizar também pra aquela carona liga, né? Pô, de carro é muito de boa. Se você fecha um carro aí, você e mais três amigos, tem gente que gosta de encher o carro ali, botar quatro pessoas, mas tudo bem. Mas você pode ver você e mais três, cara. E aí você já, pô, já vão, já marca o de treinar uma, duas semanas antes, né? E vão junto, vão junto, voltam junto, curte uma viagenzinha aí, pô, vai ser um final de semana maneiro, né? Mas, cara, e aí? Vai ter a galera que vai estar lá pra pegar essas vagas, né? Pro showdown, porque só pra galera entender, o Super Qualifier, ele, por ser um evento com muito jogador, ele acaba dando muitas vagas pro showdown, é isso? Isso. O Qualifier normal, ele tem 32 jogadores e uma vaga. A Monty realizou, faz pouco tempo, um Super Qualifier de 64 jogadores, dando duas vagas. Inclusive, eu joguei esse. E é, a premiação era 5K, tal, etc. E foi no fim de semana de inauguração, né? Então, teve, tipo, teve o Story Championship da Saga de Urza na sexta. No sábado, teve uma etapa da Liga Paulista de Legacy, que também era uma etapa do Circuito Liga Magic, Legacy, e esse Super Qualifier, que daí foi o que eu joguei. E no domingo, teve o 12K Pauper, também, da Monty. Então, assim, é uma loja muito grande, tá? Pra quem tá falando, pô, tá tendo um monte de evento. É uma loja grande. Cabe, são dois andares. No andar de baixo, cabe, acho que, 200. E deve caber mais 100 em cima, ou 200 e pouco embaixo, mais um tanto. Eu sei que cabem 300 jogadores. Cabem assim. E eles se mudaram recentemente, né? Esse evento foi o evento de estreia aí da nova loja, não é isso? Isso. Foi a reinauguração da loja. Tanto que, normalmente, tipo, no semanal, tem um monte de coisa acontecendo no tempo lá. Tem, tipo, ah, vai ter o semanal, sei lá, Pauper. Aí vai ter um rolê de One Piece. Aí vai ter de Fab. Aí tem um draft. Aí tem tudo isso no salão ali. É um salão bem legal. Tem opção pra comer lá. É bem legal o lugar, assim. É muito bonito e tal. Mas, então, aí tem esses eventos. E aí, o que a Monty vai fazer é o super qualifier que se der 128 jogadores, dá 8 vagas. E são 8 vagas pro showdown. Então, assim, vai estar no final da temporada, né? Um fim de semana antes da temporada acabar. Então, pô, é aquela coisa, galera. O grind, ele pode ser cruel, eu acabei de citar, né? E, pô, dando 8 vagas, pra você que fala, ah, Rodal, eu sempre paro no top 8. É, tá bom. É isso. É isso. É só isso que você precisa dessa vez, né? Ah, tu foi o que eu fiz no último. Eu subi em primeiro no suíço, perdi minha partida do top 8. Beleza, eu ganhei uma premiação grande. Eu ganhei mil reais. E... Mas, né, não consegui a vaga. Então, esse evento vai estar dando essa vaga também. Pra galera que tá no ranking do showdown. É uma ótima... É muita rodada pra você jogar e fazer. É muito bom. Então, ah, Rodal, eu gosto de Modern. Pô, se você não tá inscrito, pô, então eu sou maluco, tá ligado? Porque, tipo, se eu adorasse um formato, como eu adoro o Standard, por exemplo, aí me falasse que vai ter um evento, tu, que pode dar, tipo, 128 cabeças, dando 8 vagas. Ah, Rodal, mas eu já tenho vagas. Mas eu gosto do formato? Pô, coisa linda. Vou jogar. E pra treinar também, se você gosta... Se você já tem vaga, você vai jogar uma final Modern aqui, o que é melhor do que um evento de 128 pessoas pra testar, pra treinar, né? Exato. Então, tipo, é muito bom, assim. Lembrando que também existe a chance de dando 8 vagas... Ah, vai ser 8 vagas. Se jogadores que entrarem no Top 8 já tiverem vaga, a vaga dropa. Então existe a chance de você... Pô, Rodal, fui lá, tal, foi bem. Fiquei mal. G3. É, tipo, pô... O que aconteceu comigo no Top 8, tá ligado? Meu oponente não jogou o Game 1, tá ligado? Ficou parado num terreno. Eu não joguei o Game 2. Depois eu não joguei o G3. Aí, imagina que eu tô numa décima, pô, fiquei em nono, fiquei em décimo. E a vaga dropa, sabe? Então... Você acabou de admitir que o senhor foi arenado ao vivo, é isso? Não, brincadeira, brincadeira. Brincadeira, calma, Rodal. Não morre. Meu Deus, eu vou estar morrendo aqui ao vivo na gravação. O cara não vai me ver. E ele faz esse tipo de comentário, assim, é... Desculpa, cara, não podia deixar mais... Eu gosto que eu comecei a amizade unilateral. Desculpa, cara. Mas, assim, vou... Olha só, ô, Rodal, eu... Não, calma aí comigo, não. Eu tô desligando. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Eu adoro Modern. E aí, eu tô querendo jogar, tipo assim. Só que, mano, o meu deck que eu tenho aqui em casa é um Death and Taxes diante da pandemia. Diante deles lançaram Modern Horizons 1. Não, mentira, eles já tinham lançado. Um, 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 um. Não, é, não. Eu tenho, inclusive, a... Tem a Madre das Runas, que era... Como é que era o apelido dela? A Giver of Runes? Mas tem os apelidos, né? A Madre das Runas, ela tinha um apelido. E aí tem a Giver of Runes, que tem outro apelido. Nossa, esqueci completamente. Mas, enfim, acho que a galera do Legacy que tem esses apelidos pra... É, pode ser, pode ser. Mas, enfim... É... Cara... É... O quanto... Assim, sendo muito honesto, o quanto você acha que, por exemplo... Obviamente que eu não iria pra um evento desse com uma expectativa de fazer um top 8 e pegar a vaga pro showdown. Mas, cara, eu iria com uma expectativa total de, cara, me divertir e, mano, jogar... Pô, e beliscar uma premiação, né? Porque, obviamente, cara, imagina... Se eu saio de casa pra jogar um evento pra me divertir e ainda belisco uma premiação, porra, eu volto felizão, né? E eu sei que tem uma galera que, por exemplo, joga ou jogava o Modern diante da pandemia, né? Tem uma galera até que, enfim, agora tem jogado uns formatos de Modern alternativos e tal. Essa galera, tipo assim... Tu acha que essa galera consegue se divertir? É porque essa... Diversão é uma questão meio, né, pessoal. Mas essa galera consegue, tipo assim, se adequar ali pra conseguir pra um evento desse e jogar... Joga competitivamente, né? Porque, obviamente, também ninguém vai pra lá pra ser, enfim... Saco de pancada. Mas consegue... Eu consigo pegar o meu Death and Taxes, chegar lá e, mano... Uma semaninha ali estudando com o Rudá, assinando o apoia-se do Rudá. Rudá, me ajuda aqui, Rudá. Me dá um guia de side aqui pro metagame atual do Modern. Quais cartas eu preciso botar aqui pra deixar meu deck um pouquinho mais... Consigo fazer isso? Sendo muito honesto. Então, o que essa pessoa vai ter que fazer, ela vai entrar em apoia.se barro da MTG. Boa. Vai entrar no tier... de 50. Boa. E aí a gente vai conversar. Porque o que essa pessoa vai ter que fazer? Pô, que nem o Death and Taxes. Death and Taxes é um ótimo exemplo. Boa. Porque o Death and Taxes... Meu que é o favorito, cara. Eu amo Death and Taxes. O Death and Taxes, ele é um deck que ele depende muito de travar as coisas certas do formato pra ele fazer o jogo dele. Porque a partir do momento que ele tá taxando o oponente, ele tá ganhando tempo pra desenvolver a partida. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é adaptar dentro do que a pessoa tem de cartas, né? Porque é aquela coisa. A pessoa nunca vai chegar pra mim e falar, Rudá, como é que eu adapto isso? Deu, ah, gasta 5 mil aí. Então, clave. Me ajuda aí, né, gente? A gente vai ter que adaptar dentro do que tem ao metagame. Não é o metagame do Modern atual. O Energy é o principal deck. O Boros Energy, ou variação, que é o Mardu. É claro que vai ter o Eldrazi, que é muito bom também. Vai ter o Targ, que na Shell B é muito boa. Vai ter o G-Sky Control. E vai ter que adaptar pra lutar contra esse tipo de coisa. E esse é o grande desafio, porque você literalmente tá tentando jogar com cartas lançadas antes dessas, né? O Modern, com Modern Horizons, ele entrou num processo onde são colocadas cartas com nova proposta de Power Level dentro do formato, né? É uma proposta, por exemplo, diferente do T2, né? Porque o T2 rotaciona. Então é muito difícil de eu falar, por exemplo, ah, o deck T2 atual ele é melhor do que o deck T2 de um ano atrás. São propostas diferentes. Enquanto que o do Modern é literalmente cartas que sempre tem que ser feitas pra suplantar as que já existem, porque elas têm que ter relevância. Então, assim, é um desafio. Mas você pode começar a tentar trabalhar com cartas que, pô, que sejam muito chatas de enfrentar. Então, ah, pô, tô de Death in Texas. É melhor jogar com Eldrazi? Hum, pô, é uma linha. Talvez, será que é ok a gente jogar, sei lá, de Boros, Death in Texas? E aí a gente tem vários rates pra anel que são muito bons. Por exemplo, o Boros Energy, aquela carta inimigos, fogo e alguma coisa que é de Senhor dos Anéis, que é de centavos. Ela é uma carta muito boa contra o Boros. Muito, muito boa. Então você pode começar a trabalhar balas de prata pra atrapalhar o formato. Por exemplo, também, tô de Death in Texas. Traba em Charme é uma carta fantástica no formato nesse momento. Baratíssima. Então, assim, vai adaptar. Mas, assim, é um desafio. É claro que é um desafio. É que nem você falou, ninguém gosta de perder. Eu, particularmente, a pior experiência que existe pra mim jogando Magic é quando eu sinto que o meu deck não deveria estar ali. Sabe? Tipo, no primeiro game eu percebo, cara, vai ser um evento muito longo e esse deck eu vou ter que arrastar ele. É horrível essa sensação. E alguém que tá indo com um deck que não tá dentro do... Assim, não tá dentro dos principais e tem, né, uma certa dificuldade. Assim, eu nem tô falando, por exemplo, o Burn. O Burn consegue ganhar jogos porque o Burn ganha jogos, etc. Até o Scales, que é o meu patch deck, consegue ganhar jogos porque ele tira os letais dele do nada e tem como trabalhar isso bem, etc, etc. Mas decks que são, né, que já eram mais de borda, de formato alguns anos atrás, etc. Aí você vai ter que ter todo um trabalho estudando o formato, arrumando listas e tal. De novo, meu apósito tá lá pra isso. Boa, boa. Inclusive, eu recomendo aqui, rapaziada, porque eu assino o Apósito do Rudar. Então, tipo assim, recomendo porque, assim, pra quem me conhece, eu imagino que muita gente esteja assistindo, não acompanha o meu trabalho, acompanha muito mais o Rudar ou, né, talvez não acompanhe tanto o Rudar, mas acompanha o competitivo e aí caiu aqui nesse vídeo pra saber um pouco mais. Só que, cara, eu sou um jogador bem limitado, sabe? Sou um jogador que eu adoro, joga médica, joga médica há anos, mas, pô, não sou, tô longe de ser um bom, um ótimo jogador. E, cara, com pouco tempo de ajuda ali do Rudar, eu consegui fazer um top 8 num CCG, tá ligado? Jogando standard. Então, assim, eu recomendo porque eu uso e eu sei que vale a pena, tá ligado? É isso. Por isso, aquelas propagandas da década de 80, eu uso e recomendo. Eu uso e recomendo. É minha referência, pô, me respeita, caralho. Mas, é... Não, mas assim, vai ter que adaptar, vai dar trabalho. É uma coisa muito mais pontual, trabalhar com calma, etc. E já aviso, tem mais gente que me procura, até pra Dexteer, então, por exemplo, ah, que nem o... Um brother procurou por causa do Boros Energy mesmo. Falou, não tá encaixando e tal. Eu joguei com ele nesse super qualifier da monte, ganhei a partida, a gente trocou uma ideia, daí ele falou, não, cara, eu preciso sentar aqui. a gente conversou, hein, coisa sobre o deck, pegou um dia... Porque, às vezes, é isso, aquela pessoa tem... Tem gente que vai virar e falar, ah, eu quero só arrumar a lista e arrumar um plano de side. Beleza. Tem gente que, pô, eu tô jogando, tô com a lista, tô com o plano de side, o deck é bom, mas o resultado não tá vindo. Pô, vamos ver se a postura tá indo certa, vamos ver se tal coisa... E por aí vai, sabe? É bem... É bem aberto, mas... O que eu acho legal, assim, obviamente, não tô falando pra ninguém, vender a casa, postar metade no Tigrinho e pegar uma grana e ir pra Campinas, mas dentro do possível, e, por exemplo, pra quem tá em São Paulo, Campinas é muito perto e dá pra conversar com mais gente, etc., é muito legal em eventos assim, sabe? Isso foi o que me ganhou quando eu comecei a competir. Ninguém começa a competir ganhando os eventos, necessariamente. Mas você vai em coisas maiores, aí você troca ideia com pessoas. Eu acho muito legal que a galera sempre vem trocar ideia, então teve no Showdown isso. Nesse Super Qualifier teve gente que veio conversar comigo. Mas você vê a gente jogando. É muito legal você... Jogadores que você sabe, ah, pô, fulano, eu sei que foi muito resultado. Vê essa pessoa jogando, no habitat. Isso é uma coisa que eu sinto muito falta do GP. Porque o GP, a gente tinha a figura do Pro Player jogando no máximo dele. Ele não tá de brincadeira. Sabe? Então, por exemplo, eu vi o PV ganhando um Grand Prix, que eu vi ele fazendo jogadas que eu nem entendia. Sabe? E depois eu fui entender que assim, o cara tava jogando muito na frente. Então tudo isso faz... faz muita diferença. E de novo, você tá indo num lugar legal, tem uma equipe de juízes. Você vai ter uma... Usando uma expressão dos jovens, que a gente tá vendo... Ah, pra ir perder agora há pouco. Você vai ver meio que assim, você vai ter uma experiência mais prime sobre competitivo. Sem necessariamente estar num showdown. Então, pô, você vai estar numa loja grande, super bonita, super bem organizada, tem coisa pra comer, tem isso, tem isso, tem carta, tem blá, 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 blá. Vai ter juízes, é um evento grande, vai ter bons jogadores. Então você vai sentir, né, e aí citando um meme carioca que eu acho maravilhoso, né, de uma fila no ar, que é muito bom. E às vezes é isso, né, pode ser às vezes uma coisa que liga você pro competitivo, às vezes não liga, tudo bem, mas às vezes é o que vira a chavinha na pessoa. Por exemplo, também no 12K, tinha um cara que, pô, isso é uma coisa que eu não via há muito tempo, é um artista do Magic que tava lá assinando carta. O meu token de dianteiro é assinado. Porque o Buradinho tava lá, que é mó legal. Aí o Thiagão vai falar, pô, eu peguei uma assinatura com a Magali Vilené. Mas é, mas o ponto é tipo, é essas experiências, assim, essa coisa mais. Então, não tenha medo de ir. Esse que é o meu ponto, sabe? Vai. De novo, com responsabilidade financeira, etc. É no final do mês, é dia 25 de outubro, tal. Faz isso com responsabilidade. Mas dando certo, vai. E, de novo, tenta ir com a galera, tenta fazer, vira uma lembrança muito legal. Eu tenho muito carinho por lembranças que são de viagem, e tal. Aquele rolê pós-evento, e etc. Eu tenho muito carinho por coisas desse tipo. E se eu estiver lá, se quiser dar um oi, à vontade, estarei por lá. Se o Thiagão estiver lá, também dá um abraço pro Thiago. É isso. Eu vou tentar ir, eu vou tentar colar lá. E eu vou tentar ir pra jogar, irmão. Mesmo não jogando moda, assim, eu vou tentar ir pra jogar. Cara, eu acho que, mano, eu acho que é isso, velho. Se ficou ainda alguma dúvida, alguma questão que vocês gostariam que a gente elaborasse mais, como a gente tá falando durante todo o vídeo, né? Acho que esse vídeo, esse bate-papo foi muito legal porque a gente levantou várias outras pautas aqui que podem virar outros bate-papos. Eu acho que tudo depende de vocês. Vocês estão assistindo aí, se quiserem saber mais coisas sobre história ou sobre realmente dicas pro competitivo. Cara, Rudá é um grande parceiro aqui, a gente já fez várias collabs, tem outros vídeos com ele aqui. E, assim, como eu falei, né? Já falei e volto a enfatizar isso de acompanhar o conteúdo dele porque, ah, pô, Tiagão, queria, queria, mas no momento tô meio enrolado aqui com grana e tal, não sei o quê. Cara, acompanha. Tu tá quase todo dia aí ao vivo, né? Na Twitch, jogando e dando muita dica porque eu vejo que vira e mexe, a galera pergunta a coisa ali e você responde no chat, tira as dúvidas ali, né? Tipo, porque, assim, é muito difícil eu fazer uma live que eu tô jogando algo mega importante, sabe? Porque eu acho que o legal da live é a ação. Sim. Senão eu só, sei lá, fechava a câmera, fechava o mic, ficava só jogando, nem abria o chat e é isso aí. Ou só gravava e upava. Então, eu acho legal. E eu acho bacana as pessoas chegarem e perguntarem então época de spoiler e discutir isso. Saiu o anúncio do Spotlight, pô, a galera falou muito sobre e tem assuntos que eu não entendo nada e bem, as mudanças agora, painel de Commander e teve bans de Commander e pessoas perguntaram e eu falei, cara, não tem ideia. Procurem as pessoas, né, que falam sobre isso e tal, você tem um vídeo sobre. Aham, sim. Algum, Algum. Não, sobre esse rolê agora. não, então, alguns, a fofoca tá rendendo, amigo. Mas então, mas é, mas o competitivo, tipo, normalmente é um assunto que eu gosto muito, eu tenho vídeos sobre, eu tenho um vídeo, por exemplo, que eu falo, é do começo do ano, sobre planejar a temporada. Pô, isso é muito legal, isso é muito legal. se tu não é rico, você tem que planejar as coisas, tá ligado? E é com antecedência e tal, é o competitivo, as datas normalmente são liberadas cedo, já já vão sair as datas dos próximos qualifiers, que a Monty deve fazer também, né, normalmente eu jogo algum qualifier na Monty, não é que Bauru e Campinas não sejam tão próximos, mas, é, 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 é aquela coisa que começa a ficar velho, você, você começa a prezar por ir em lugares que você se sinta bem. Aham, sim. Foi a época que eu era shopping, que eu me, nossa, cara, cada buraco, nossa, é, acabou, acabou isso daí, tá ligado? Tipo, eu quero ir num lugar que, porra, que tem um ar-condicionado, tá ligado? Sim. Tô ficando velho, tem que ter lugar pra sentar. Tem que ter um ambiente bom, né, um ambiente agradável, um ambiente, pô, isso, tem que ter lugar pra carregar meu celular. Chega de ambiente em sala. Acho que, cara, honestamente, acho que não é nem só pra gente estar ficando velho, e muito, né? Mas acho que o mundo em que vivemos hoje em dia, né, não, não cabe mais lojas e ambientes insalubres pra jogar Magic e pra, e pra praticar esse nosso hobby, né? Exato, exato. Então, tipo, é, mas tem alguma dúvida? Chega lá, pergunta, não tem problema. Tem gente que às vezes pergunta, e, pô, a galera pede desculpa. O da desculpa perguntar, mas tá o jogado? Pergunta, não tem problema. Se alguém me vê irritando, é porque, me irritando, é porque alguém não tá fazendo uma pergunta. A pessoa tá querendo, a pessoa tá indo lá provocar, tá indo alguma coisa do tipo. Mas, pô, botão de bomba das coisas tão lindas da internet, sabe? Eu posso resolver tão fácil. É isso. É. Ou a pessoa pode pegar uma face minha, que é pior ainda, que vocês viram um pouco aqui, que é quando eu começo a querer provocar também e tal. É. Que é pior ainda. É muito pior, porque a pessoa podia dormir sem o que eu podia falar pra ela. Aham. Mas, mas assim, mas é sério, tem dúvida, pergunto. Eu vou fazer de tudo pra responder, às vezes eu paro o que eu tô fazendo ali na parte, tento responder, pra deixar, que nem, pô, Rudá, como é que funciona o mall? Ah, como é que funciona, que nem, pô, do competitivo, é muito comum de perguntarem. E aí eu posso agora linkar o vídeo do Thiago. Pô, por que que você tá com tal deck? Tal deck é bom? E por aí vai. Boa, perfeito. Então, você que tá aí, igual a mim, né, que eu aproveitei, obviamente, esse bate-papo pra falar do meu Defentex, pra ver se eu pegava umas dicas aqui, mas eu assino, eu assino o Apoia-se, então eu posso perguntar pra ele depois. Mas você que tá na dúvida aí, se joga com esse teu, teu tron cansado aí, né, se você, né, É um bom deck, pior que é um bom deck. Os incansáveis tronzeiros aí, né, enfim, seus decks aí antigos, eu não sei mais, porque a minha época era a época do Valakute, o Tron, o Amulete Titan. Nossa, o Amulete continua muito bom, o Valakute, é, foi, né, engolido pelo, pelo Amulete, nossa, só deck, só deck, é, é isso, entendeu? Então assim, você que tem esses decks antigos igual a mim, de repente quer perguntar pro Corvac, pro Corvac, pro Rudar. Pergunta pro Corvac também. Não, pergunta pro Corvac, porque o Corvac, eu sei que ele também assina o Apoia-se do Rudar, e ele também pega muitas dicas, né, com você. Inclusive, ele falou comigo, provavelmente vai estar nesse, nesse grande evento de Modern também. Mas, vai, cola no, cola na Twitch lá do, do Rudar, e, mano, e, e, pergunta, e pega umas diquinhas aí, e aí, mano, se sentir que vale, né, que, pô, acho que, acho que vale, hein, vai lá, assina o Apoia-se, mano, e seja feliz. Mas é isso, por tudo que a gente falou, eu acho que esse evento que vai rolar aí na Monte, dia 26 de outubro, é, por mais que tenham muitas vagas, gente, não deixa pra garantir pra última hora, não, sabe? Enfim, eu, eu não deixaria pra garantir na última hora, garantiria logo, vocês têm algumas boas semanas aí, pelo menos umas duas ou três semanas pra treinar, pra testar, pra tirar dúvidas com o Rudar, então aproveite, né, participe desse evento, que eu acho que pode ser, pra galera que já tá no circuito, né, competitivo, acho que vai ser só mais uma, uma etapa, só mais um, um grande teste, né, um grande evento, mas pra galera que não tá, que tá parada, que tá pensando em voltar, ou pensando em continuar, pode ser um grande pontapé inicial, então, desejo a vocês aí, boa sorte, cara, e, que vocês se divirtam, e que possam levar, né, uma lição aí, independente se vocês tiverem uma boa, é, enfim, um bom resultado ou não, mas que leve uma lição, e, e que isso motive a vocês a continuar, porque, é isso, no final do dia, ter um cenário competitivo, é, quente, né, com muita gente também, pô, participando, é bom pra todo mundo, até pra, até pra quem não é do competitivo, né, é bom pra loja, é bom pro Magic no Brasil como um todo, e, e acho que é isso, né, Roda? Basicamente, tipo, o Magic, a beleza do Magic é que ele pode chegar em todos os tipos de pessoas, porque ele tem várias comunidades, é, eu sempre falo, é, e eu citei isso já, eu acho absolutamente um absurdo um jogador competitivo que fala, ah, não, mas esse casual, né, o Commander, e isso, pra mim o Commander é algo muito necessário pro Magic, que, é, eu acho incrível, como o Commander funciona, ele criou novas possibilidades de design, novas mecânicas, e, e eu gosto muito disso, e como tem pessoas que só se mantém no Magic por causa do Commander, se não fosse o Commander, iriam, do mesmo jeito, o Balguer não pode falar, não, o Magic não precisa competir, não precisa, tem pessoas que são assim, e chegar em vários perfis é, é muito legal, ah, e o, o Magic é um jogo muito bacana, tipo, é, é realmente um jogo maravilhoso, é muito legal, é, apresentar Magic pra quem não tem contato, porque é a vez que você lembra, como é que é conhecer esse jogo de novo, e você percebe o quão legal ele pode ser, e, sem ter uma barreira do tipo, não, é, se você não tem tal perfil, é, de como você encara as coisas, né, é, isso não é pra você, é, é muito bom não existir mais essa barreira, e, a pessoa só poder gostar, e aproveitar o jogo, e, tá ótimo. Perfeito, é com essa última frase maravilhosa, que a gente vai encerrando esse bate-papo, muito obrigado, Rudá, por sempre aí, pela parceria, pela colaboração, pela ajuda de sempre, quando eu preciso, cara, cara maravilhoso, prometo pra você que, enfim, não, não prometo que eu não vou mais furar com você, mas aproveito que, vou tentar, estar mais presente, é, porque se eu prometesse que eu não vou furar com você, pô, estaria mentindo pra mim mesmo, não pra você, né, eu gosto que as vezes que a gente se encontra, eu tenho que ir até a casa do Thiago, é, basicamente, eu encurralo ele lá, tá ligado, não pode, aí, normalmente é assim, normalmente é assim, a gente já foi ver jogos de futebol junto, é isso, é isso, enfim, rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse bate-papo, eu vou deixar todos os links aí na descrição, tá, e também pinado no primeiro comentário aí, tanto pro, obviamente, pro ingresso, tá, lá da Monte, tá, tanto pro ingresso da Monte, quanto pro, pras redes, enfim, onde vocês podem, é, encontrar o conteúdo, aí do Rudar, meu querido, nossa, parece que são tantos links, ah, é, são alguns, ampliou, ampliou, não, ampliou, ampliou, nossa, tem tanta coisa, mas, pô, o Apoia-se, o Apoia-se é o principal, pra quem quiser conhecer, é, muito do que o Thiago falou do meu conteúdo, tá ali, tipo, é que agora tá, nossa, agora tem um monte de coisa, now I have some content in English, eita, que isso, tem no, tem no Taqtim também, né, no Patreon do Taqtim também, aí tem no Apoia, não, nossa, tem um monte de coisa, meu Deus do céu, aí sim, é isso, meu querido, tanos juntos, não esquece, tá, do likezão aí, ó, deixei pra pedir só no final aqui, likezão, deixa nos comentários aí, né, alguma dúvida que vocês tenham, que aí a gente pode ir trocando ideia nos comentários, e se você curtiu esse vídeo, quer ver mais vídeos aqui sobre competitivo, tá, com outros convidados, ou com o Rudá mesmo, se inscreve no canal, a gente se vê no próximo Papo Planinauta, tamo junto, falou, valeu, até a próxima, fui!